Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar os meus resultados que eu obtive na plataforma Hotmart. Eu também tenho alguns resultados na Monetize, que também trabalha com a Monetize, na Eduz e na Clickbank. Na Hotmart, Eduz e Monetize são plataformas nacionais para trabalhar como afiliado. E a Clickbank é a única plataforma que você recebe em dólar, uma plataforma americana, onde você recebe em dólar. Logo depois, em outro vídeo, eu vou mostrar meus resultados nessas outras plataformas também. O foco desse vídeo aqui é mostrar meus resultados na plataforma Hotmart. Antes de mostrar meus resultados, eu queria falar para vocês de uma coisa que acontecia. Quando eu comecei, as pessoas falavam que eu teria que trabalhar uma hora por dia, uma hora só por dia, duas horas. Já era o suficiente para mim ganhar dinheiro como afiliado, trabalhando na internet. E hoje eu posso falar para vocês com toda certeza que isso é pura mentira e enganação. Trabalhar como afiliado na internet é um trabalho como outro qualquer. Você vai precisar se esforçar, ter foco, ter um objetivo. Eu não sei vocês que estão aí vendo esse vídeo, mas eu também tenho um trabalho físico. Eu trabalho na área da saúde e não tenho muito tempo, às vezes, de trabalhar na internet. Eu tenho que arrumar um tempo todos os dias para trabalhar na internet. E outro erro também que eu cometi no início, um erro bem grave que eu cometi no início, foi não focar em uma forma de trabalho na internet. Se você quer trabalhar com sites, você foca em trabalhar com sites. O objetivo é seu trabalho focado em sites. Se você quer trabalhar no YouTube, você foca no YouTube. Se você for escolher duas formas diferentes de trabalhar ao mesmo tempo, você vai acabar perdendo foco e não vai ter resultados. E se tiver resultados, esses resultados vão custar muito para vir. Esse foi um erro muito grave que eu queria falar para vocês aqui, que eu cometi. E que trabalhar na internet é preciso trabalhar bastante. É preciso se dedicar, é preciso ter dedicação, é preciso ter foco e disciplina. Senão você não vai conseguir os resultados que você espera. Falar que é fácil, falar que você... Isso é tudo conversa fiada. Não vá nessa conversa não, que isso não existe. É preciso trabalho e no início trabalhar muito. Principalmente no início. Eu queria deixar esse recadinho aí para vocês. E vamos lá. Vou mostrar aqui meus resultados aqui na Hotmart. Vou logar aqui para vocês verem. Digitar aqui minha senha. Entrar aqui na plataforma. Estou dentro da plataforma, vou aqui em saldo. Bem, esse aqui é os meus ganhos. Em alguns dias de trabalho aí na Hotmart. Não é muito se comparado a muitos afiliados que tem por aí, que ganham bem mais do que eu. Mas é meu ganho. É o que eu consegui com o meu trabalho, com o meu esforço. E eu queria mostrar para vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem algumas pessoas que possam imaginar, né? Podem imaginar como é que ele tem um canal. O meu canal é... O canal fala em ganhar dinheiro. Como é que ele tem um canal da dicas de ganhar dinheiro se ele não está obtendo resultados. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo. Não para me gabar, para mostrar que eu sou melhor, nem nada. Porque tem muita gente que ganha até bem mais do que eu. Mas é para mostrar que eu estou tendo resultados. E se eu estou tendo resultados, você também pode ter. Qualquer pessoa pode ter. No início, eu achei que também não era possível. Eu achava que trabalhar pela internet era enganação. Mas quando eu recebi minha primeira comissão, eu pude provar, não para as pessoas, mas provar para mim mesmo que eu sou capaz e que trabalhar pela internet é uma realidade. E não é uma mentira, como tem muitas pessoas que acham no início, né? Que não conseguem e que isso é papo furado. E não é. A verdade é que você pode sim ganhar dinheiro trabalhando pela internet. E se eu conseguir, e estou conseguindo, você também consegue. E no meu canal eu vou estar fazendo vários vídeos, principalmente... Meu objetivo principal é fazer vídeos sobre assuntos que quando eu iniciei eu tive dificuldade para aprender, dificuldade para fazer aquelas determinadas situações, aqueles determinados problemas, resolver aqueles determinados problemas. E eu quero fazer vídeos focados nisso. Ajudar a você aí que está do outro lado a começar a ter resultados, a fazer sua primeira venda. Meu objetivo é esse. Ok? Depois eu vou mostrar meus vídeos. Vou fazer um vídeo sobre meus resultados na Eduiz, na Monetizze, na Clickbank também, assim como eu falei para vocês. Beleza, pessoal? Esse é um vídeo, assim, rapidinho, só para mostrar que é possível trabalhar pela internet. Não é enganação, só que, ao contrário do que muita gente diz, é preciso trabalhar, sim, e trabalhar bastante, principalmente, quando a gente está iniciando. É claro que vai chegar um dia, a um certo nível, que você não vai ter que se esforçar tanto como você se esforçou no início para obter seus resultados. Algumas funções aqui vão estar praticamente no piloto automático. Ok? Os seus resultados vão ser constantes e você não vai precisar se esforçar tanto. Mas, no início, precisa sim. E vamos lá, vamos trabalhar. Que se eu conseguir, você consegue. Ok? Obrigado aí por assistir o vídeo. Se gostou do vídeo, curta o vídeo, dê um like aí no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, que vamos estar postando mais coisas para ajudar vocês aí, que estão do outro lado aí, que estão querendo iniciar nesse mercado. Ok? Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.